O Conselho Federal de Psicologia defende os direitos humanos e o direito ao próprio corpo e, por isso, trabalha contra a patologização das identidades de gênero. Para colaborar com a luta pelos direitos igualitários e a retirada das transexualidades das classificações de doenças, lançou o site especial Despatologização das Identidades Trans e Travestis. O site conta com vídeos, links para legislações nacionais e internacionais, área especial com indicações de blogs e sites de transexuais e travestis, área destinada a exemplos de atuação de psicólogos e psicólogas nos ambulatórios e equipes do SUS, além de links para páginas amigas da causa. Acesse despatologização.cfp.org.br e participe dessa luta.